Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje eu venho trazer essa novidade pra vocês Gratuito da Som de Particles Da Som de Particles Pra quem não sabe, é um software de... É um plugin... É um plugin... É um plugin gratuito que você vai conseguir monitorar toda a sua masterização Você vai distanciar alguns elementos e aproximar também, tá bom? Como vocês podem ver aqui no botão distância, você consegue utilizar como se fosse uma espécie de equalizador Temos esse botão de distância também, tá bom? Aqui nós vamos ter dois módulos dele, tanto como o meter quanto o foot Vocês podem ver que ali na distância, acima do gráfico, vocês vão ver ali uma certa diferença, tá pessoal? Então também temos um ganho pra nós poder trazer mais à frente o som ou distanciar mais Então observe com os exemplos Tchau 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 É isso, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal, ativa o sininho Porque todos os dias tem novidade pra vocês Um forte abraço Fique com Deus Sonho Jesus Cristo A salvação Tchau, tchau Até a próxima E eu fui Até mais Tchau 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 Tchau